Olá a todos do YouTube, é um bom dia ainda, é um bom dia acho né gente, eu quero, tô fazendo um vídeo aqui pra vocês gente, que eu falei pra vocês que ia fazer, eu tô procurando uma resta de sol ainda, pra vocês verem que eu tô com uma pepita de ouro na mão, tô com uma pepita de ouro aqui na mão, muito linda né, a areia das pedras né, o tipo de pedras, e vou mostrar daqui a pouco em cima da mesa pra vocês verem, né, que é um, aqui ó, aqui gente, não sei se tá dando pra vocês verem direito ó, o ouro, olha que lindo gente, olha, esse eu só peguei um pedacinho né, pra mostrar pra vocês, então esse ouro aqui gente, é que eu vou tá garimpando agora né, mas desculpa aí gente, de tremer né, desculpa, mas aqui ó, olha que lindo gente, olha, olha, olha aqui ó, tá lindo ouro né gente, a minha mão ó, é a primeira vez gente, primeira vez não né, é assim, depois dessa idade, quando era criança sim, porque o meu pai achou, não que eu achasse, meu pai achou né, é, como eu já comentei no vídeo uma vez, meu pai achou, foi fazer cerca e achou, é, três moringa de ouro, daquelas bem grande de barro né, e até os meus sete, oito anos de idade tinha ouro em casa, e a gente então convivia, eu cresci com ouro, mas não que eu achei né, e olha, acho que herdei do meu pai ó, porque sem querer eu dei na terra do ouro né, sem querer, e aqui, pra vocês não falarem as vezes, ah, mas, eu, que, da onde ela tá tirando isso, claro que eu não vou falar o lugar, porque eu nem posso gente, nem posso né, nem posso falar, não é por todos, mas, é, as vezes por uma besteira dessa né, você se ferra aí, então, olha, eu falo besteira né, pra mim tá sendo bonito, porque eu nunca, nunca consegui né gente, então ó, esse é o tipo de material ó, ó, os materiais que a gente pega, ó, junto, que eu tenho falado o tempo todo ó, pode ser até que tenha algum diamante ó, olha, olha que lindo gente, olha, é que eu não posso largar, porque eu tô com o ouro na outra mão, senão eu ia pegar e virar ela, olha, mas aqui tem muitos pequenininhos, que, muitas pedras, essas pedras, elas vêm cheias de coisas né, ela vem cheia, e a outra não tá aqui gente, desculpe que, aquela que é azul eu tirei pra lavar, é, olha, como elas vêm cheias dessas pedras ó, que rola tudo ó, olha lá como ela tem pontinho ó, ó, olha, olha como ela tem pontinho azul gente, olha lá, olha, não precisou nem a outra gente, olha lá, olha como ela tem pontinho azul ó, só que a outra são maiores, as pontas azuis, as pedrinhas azuis, são azuis, então, essa aqui já mostrou um pouco, não tanto, mas mostrou ó, então, olha pra vocês verem ó, cada tipo de coisas, cada tipo, eu tô correndo aqui ó, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, desculpe que eu tô com o meu palito aqui, né, que eu tava fuçando aqui, essa areia aqui, ela, ela tá cheia de coisinha de ouro, de pedrinhas, que eu tô quebrando as pedras gente, e tá cheio de coisinha de ouro, como esse aqui da minha mão ó, olha, olha a beleza, a beleza, o poder do ouro gente, olha, é a primeira vez né, que eu acho, e tô radiante com isso né, tô radiante porque agora, os meus netos estavam aqui, não dava pra fazer nada né, mas agora, com certeza, eu vou eu vou fazer, eu vou descobrir né, vou descobrir, vou aqui ó, essas pedras aqui escuras também saem, todas cramejadas né, essas pedras escuras aqui ó, tudo aqui é material de um lugar só gente, daqui tem pedras ali que eu tirei já né, aquelas que tá com a pepita grande, ó aqui outro, ó aqui outro ouro, olha aqui gente, pra vocês não dizerem ó, ó aqui ó, o que tá na minha mão, e eu achei outra lixa, mas já perdi, não sei na onde, porque eu tô com o celular na frente gente, então, aqui se virar essa areia aqui, se virar essa areia aqui, tem muito ouro, muito ouro, mesmo, e quer dizer, muito não né gente, maneira de falar, pra quem não tinha nada, e tem essas pedrinhas também gente, que pode ter algum diamante, olha, outra ó, outra pepita, e tem as pedras inteiras ainda né gente, tem as pedras inteiras que, eu não, eu vou quebrar elas, tô quebrando devagar né, tô quebrando, olha o outro ouro ali ó, outro ouro aqui, outra pepita ó, e, eu vou, essas pedras aqui a gente acha muito gente, olha ali ó, vou voltar ali pra vocês verem, o tanto de pedra que sai, desculpem aí se a imagem não tá boa, porque eu tô rodando muito o celular, muito rápido ó, olha ali, essas pedras aqui, todas que saem, olha lá, todas que saem do mesmo lugar, olha as pequenininhas gente, que eu separei ó, olha, que sai, eu tava mexendo aqui, é, eu tava, mexendo aqui, esse é o tipo de material que sai, aqui nessas pedras deve ter muita pepita aqui dentro né, muitas coisinhas, mas, as pedras também pro lado do outro lado pode ter, aqui ó, olha aqui ó, pra você dizer, olha o ouro ali, olha o ouro, e tem umas coisas fascinantes nas pedrinhas, viu gente, tem umas coisas fascinantes, então vou terminar esse vídeo gente, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, eu agradeço aí do coração, e aqui tá o meu começo do meu ouro gente, claro que eu tenho outro vidro lá né, guardado já, no banco, já coloquei no lugar aí pra guardar né gente, eu não vou deixar em casa, porque, às vezes pra uma porcaria a gente né, se ferra né, então esses são amostras né, mas já mandei olhar, é ouro mesmo, e aqui ó, os materiais que a gente acha ó, olha que coisa linda gente, que coisa linda, gente eu vou terminar esse vídeo, senão vai ficar muito comprido, eu não quero mesmo, sendo uma coisa especial, que eu queria mostrar pra vocês né, tá compartilhando com vocês, e eu não sei quem tá louco ali, pra falar comigo né, eu não sei, aí eu vou terminar nessa aqui da mão gente, vou terminar aqui pra vocês, pra vocês tá vendo olha, gente, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho, pra receber novos vídeos, e eu agradeço de coração gente, um abraço aí, fica com Deus, obrigado por tudo gente, e aqui tá o ouro né, o meu ouro, E aí, e aí,